Olá, essa manhã, isso são 8 horas da manhã, eu estou aqui, estou aqui nas margens da lagoa do Projeto Compere. Um sol lindo de contemplar, uma visão fantástica dessa manhã de hoje, vejam só que coisa bacana. Então estou aqui, muito bom acordar de manhã, um ambiente propício para se fazer poesia, isso mesmo. Essa lagoa linda, esse sol maravilhoso, algumas árvores plantadas, o projeto iniciando. Mas falando de coisas boas, falando de alegria, falando de sucesso, falando de vida nova, falando de coisas boas. A felicidade, às vezes, quando a gente não procura, a gente não encontra. É importante que a gente se dedique para buscar a felicidade. Nem sempre conseguimos, mas é importante continuar tentando, porque o grande problema é que muitas vezes nós desistimos na beira do caminho. Nós não podemos desistir na beira do caminho. Sei que a vida, às vezes, não é tão contemplativa como deveria ser. Às vezes, nós nos esbarramos com problemas sérios, com problemas que, de fato, nos complica a vida. É verdade, mas nada melhor do que um dia após o outro. Veja só que imagem linda, veja só que coisa bacana. Olha os fundos dessa lagoa, olha que show de bola. Veja só, olha aí. Que show de bola, nota 10. Então, desejar a você que tenha um ótimo dia, que todos os dias sejam bons dias para você. Que você, de fato, seja feliz. Claro, e eu aqui também procurando ser feliz. Procurando viver a felicidade. Buscando motivação para ser feliz. Mas, afinal de contas, a felicidade, como eu já falei antes, é coisa que a gente busca. Que a gente só acha se procurar. Então, nem sempre vamos viver uma vida plena de felicidade. Mas podemos ter bons momentos felizes. Por exemplo, nesse momento, contemplando com você, esse local fantástico. Aqui na cidade de Morro da Fumaça. Um local onde um dia foi escavado, foi retirado o material aqui de dentro para a construção civil. E hoje se transformou, está se transformando com o projeto Copere. Um projeto lindo, 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 bonito. Onde, aqui nessas margens todas, onde você está vendo atrás de mim. Nesses locais todos serão plantados diversas árvores. Isso mesmo, diversas árvores serão plantadas aqui. E, claro, depois de alguns anos, provavelmente, isso aqui vai estar todo arborizado. A produção de alimentos através do peixe. Enfim, é isso que eu queria passar para você nessa manhã de hoje. Show de bola, nota 10. Fique com essas imagens. Fique com essas imagens. Fique com essas imagens.